Mas eu nunca deixei de odiar o Chiquinho por ele ser forte. Chiquinho Gavião está com fome. Chiquinho Gavião está com fome. Nossa, o que foi isso? Eu quero um frango. Assim, um frango só pra mim. Eu gosto dele. Me deixa fascinado. Você acabou com o meu highlight, cara. Não sei se vai linkar, se não linkar também. Vai dar um jeito de não ser lufano. Tem pouco mais de idade, não é? Você vem com pertenências e preconceitos. Porra, mas lufa-lufa não tem como também, né, irmão? Vem cá, vem cá. Ela não dropa o ovo quando morre. Mano, foda-se, sério mesmo. Apertou pro lado. Apertou pro lado. E trazer uma coletânea de melhores clipes das lives. Então, deixa o like, se inscreva, compartilhe. E vamos bater uns mil inscritos aí pra eu poder deixar de ser pobre. Tamo junto e bom vídeo. Eu tenho que ir com alguém lá atrás. Se eu for com alguém, eu consigo fazer bastante. Eu vou lá comer o cu de todo mundo, dane-se. Você batou dois. Boa. E quebrou o cu. Caralho, caralho. Alguém consegue me reviver, não, né? Não, não vai dar, não. Fala, obrigado por me doar 10 reais. Que isso, cara? Véi, véi. Véi, pega a Zulina e mete o pé. Pega a Zulina e pega a Zulina. Pega a Zulina e pega a Zulina. Fecha a porta, caralho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Eu acho que o bicho só passou ali mesmo, véi. Ah, velho. Vai dar não, Daniel. Porque eu quero ver se elas... Não bateu. O cara já parou o carro. Puta que pariu, velho. Anda com essa bosta aí, véi. Eu tô tentando. É. Ah, eu perdi já no... Dudes. Cê tá vendo minha live? Não. Que que é isso? Modo escudo, não, cara. Olha... Olha o tamanho da pancinha. Rapaz, manda D agora que ninguém quer ver não. Manda D. Comunista. Não tem comida. Eu não sou comunista. Paquinha, legal. Pega aí. Licença, irmão. Cê não vai precisar mais disso aqui, né? Você estrapou tudo! Toma de volta, minha filha. Tá achando que é o quê? Nossa. Desconcentrei por um segundo aqui, perdão. Ô, mas eu já vou sair na mão com o Dimitrescu? Pessoal não lembra do meu Highlight, tá ligado? De quando eu matei cinco de uma vez. Porra, legal, mano. Quando? Quando eu cantei Chico em Gavião. É, filha da puta. Acabei com a jogada dele, cara. Acabou mesmo, viado. Meu áudio tava baixo. Nossa. Que que é isso aqui, irmão? Calcinho. Ficou de pé. Fico de... Mano, lê isso aí pra mim, vai. Puto, já. Fico de pé e me olho no espelho. Com... Eu rudi pra caralho, velho. Caiu da beite. Peraí, 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 peraí. Pera beite. Eu fui neto, eu fui de cara. Foi. Beitei com gosto, filho. Brinca. Piva, você tá presente aí? Então, não. Ninguém viu, ninguém viu. Segue o jogo, filho. Ninguém viu. Os mano tão lá em cima do... Em cima do... Da ponte do navio ali, ó. Eu tô tentando... Derrubei um. Socorro, socorro! Cadê você? Tô chegando! O cara tem um sniper lá em cima do lado da torre do navio. Enfia no cu. Peraí, vou pegar ele e eu te revivo. Me pegaram pelas costas, Danilo. Acho que não vai rolar não, irmão. Mudança de planos. Respawna aí. Que está destruindo a realidade. Eu tentei de tudo. E não há como lutar contra ele. Fuja e fique longe dela o máximo que você conseguir. Bota um 38 na minha mão. Nós vai ver se não dá pra lutar. Redíma-nos, Daniel. É o botão errado de... Ontem uma criança chegou em mim. Tio. Tio. Tio, eu subi de nível. Eu perguntei. Em qual jogo ele disse? Câncer. Ah, vou pegar um dado. Um gato? Um dado. Você sabia que se todos os canguros na terra tivessem querer acessar os humanos na porrada, cada um ano teria que deitar quatro canguros na porrada? É, eu acho que você teria que deitar oito, Galvão. Porque você teria que deitar os meus também. Ia lá, aí perdemos. Aí perdemos, né? Como assim? São quantos canguros pra cada um? Quatro? Então quer dizer que tem vinte bilhões de canguros na terra, é isso? É isso que eu tô imaginando. Eles só ficam na Austrália lá, não é? Quatro bilhões de canguros na terra, é isso? Uma porrada de arma na maleta. Tem que usar faca contra ele. Tipo, tudo bem que antes era cutscenes, caramba. Com quick time event, o que sinceramente era bem chato. Assim, é muito melhor. Infinitamente melhor, na real. Mas porra, mano. Não tem briga de faca quando o maluco puxa um trinta e oito, tá ligado? Vai nem sentido. Desde que inventaram a pólvora, quem faz força é guindaste. Três melhores do Brasil. Mano, ainda bem melhor. É, mano. Por isso vocês tão demorando tanto assim. É. Não, é porque eu parei no caminho pra comer tua mãe, um viado. Você deve gostar do que era gordo? Foi muito gratuito essa, né? Mas foi tão rápido que tinha pra comer a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua e a tua. Eu sei que tu sei. Galera, eu tô minha mãe no meio, velho. Até a tua, irmão. Até a tua. Eu tô quietinho, tá ligado. Vai levar, vai levar. Na frente de contexto da porra do robô, caramba. Vai! Não, é porque a câmera final, tá ligado? Daquele... Aquele slow motion, veio dois maluco tentando encassetar. Vai, Fion. Puta que... Como é que funcionou esse negócio? O cara usou o poder de teleporte, ele... Como é que é? Ele esquivou, deu um pulinho, sei lá... Porra, mano, aí é de f... Ai, garai, peraí, peraí... Deu certo, não. Salve little kill! Não, 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 quem fala com o chat sou eu. Isso aqui é uma ditadura. Eu falei a ditadura comunista aí, ninguém acredita em mim. É a dentadura do Dinho, não tem como. Eu tô brincando, carai, relaxa. É a dentadura comunista do Dinho? Todo mundo, vamos bocotar o Dinho, tá? Porque ele é comunista, safado, vagabundo. Eu acho que tem uma missão... Calma. Ahn, cobra de tamanho médio com parão... Sarapintado, se as glândulas de veneno forem removidas pode ser... Morreu! A morir. Mano, alguém pulou cutscene e pulou pra mim também, velho. Então, pra mim também. É, pulou, não foi. Eu não fui queirada. O negócio só pulou e a mulher presa o morto aí, velho. Dinho, velho. O cutscene dessas aí, mano, se for diálogo, não importa. O diálogo é teu, mas cutscene não pulou, não. Faz por favor pra nós. Pra dar uma polícia. O que? Toda uma tiazinha mandou mensagem. Boa tarde, Eliane. Não sou nem Eliane. Vamos lá. Confundi o Lino com a Eliane. Erro comum. Sou Michele, psicóloga do CRAS. Conselho tutelar encaminhou o Renato César pra fazer psicoterapia. Tem uma vaga amanhã às 15 horas. Podemos agendar? Fala que sim, ué. Fala que sim. Fala que sim, só de sacanagem. Ué, vai chegar te atrapalhando, atrapalha o serviço dos outros também. Pode agendar sim. Pode agendar sim. Aí é de fuder, a porra do porco elétrico. Ele vai andar, tá na tua fara não, beleza. Bobão. Dá um circulão na cara do porco pig ali, mano. Tô falando agora, eu já não tô mais tão cagado com os porcos. Ai, caralho, docinho. Não tem nada. Um jumpscare é um jumpscare, convenhamos. Flipe essa merda, bro. Não, 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 não. Família tranquila até. Vamos, meu filho. Vem. Vem. Bora. Aro! Fala comigo, cigano. O que é isso aqui? Que maneira pode entrar aqui, filho? Mesmo que tivesse uma placa falando que não pode, é uma placa não é um guarda, né? Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Meu nada, isso aí é marketing pra vender o jogo de quadribol do Harry Potter. Pra, no, no 4, eu só jogava de 902 Spider. Toda corrida esses dois eu jogava nesse carro. Agora vai, agora vai! Ih! Aí, agora foi, hein? Falhei! Como é que você conseguiu bater na pedra? Recalculando a roda. Não dá pra mirar, Danilo. Mas eu... Caralho, eu sou um anjinho, mano. Nossa, pega tua mãe pelas costas, aquela vagabunda! Acabou de se contar de dizer. Caralho! Olá! A bipolaridade bateu aqui, peço perdão aí! É, percebi. Tchau, tchau! Tchau, tchau!